O MDB salvou milhares de crianças da desnutrição quando lançou o programa do leite. Agora estamos juntos com Lula e Fátima para consolidar o Bolsa Família de 600 reais. O MDB é um partido que tem passado, que está sempre presente e que trabalha pelo futuro do Rio Grande do Norte. Vem com a gente, Felícia, o MDB. Acesse o nosso site mdb.org.br. Acesse o nosso site mdb.org.br.